Olá, tudo bem? Aqui é Lu Pimentel e hoje eu estou aqui com um convidado especial, a doutora Cláudia Plech. Ela é médica, pediatra e alergologista. Obrigada, Claudinha, por você ter aceito o convite de estar aqui no nosso canal hoje. E a Claudinha veio atender uma solicitação de uma mãe. Eu gravei um vídeo há algum tempo falando sobre as principais condições fisiológicas e patológicas que podem interferir no sono dos bebês e uma delas foi a alergia à proteína do leite de vaca. E teve uma mãe, que foi a Liliane, que fez a seguinte pergunta, Claudinha. Lu, em um vídeo você relatou que era preciso observar se um dos motivos do bebê não dormir bem, ser por causa de alergia. O meu tem a PLV e seu sono durante o dia é difícil, faz poucas e curtas sonecas. Durante a noite dorme bem, acorda duas a três vezes para mamar, ele tem oito meses. Poderia fazer um vídeo falando sobre o sono dos bebês que sofrem dessa alergia? Amo seu trabalho, beijo. Como a minha especialidade é o sono infantil, eu achei que seria bem melhor trazer uma pessoa que é especialista em matéria, que trata exatamente dessa alergia para poder vir falar aqui com a gente. E a primeira pergunta, Claudinha, assim, o que é o APLV? Que a gente já ouviu falar e eu tenho percebido cada vez mais mães com esse diagnóstico dos seus bebês. Então, o que é esse APLV? Bom, alergia à proteína ao leite de vaca, então quando a gente fala em alergia, a alergia acontece quando o organismo reconhece uma proteína, uma substância, como estranha ao organismo, né? Então, nesse momento, o organismo, ele produz algo contra essa proteína e toda vez que eu entrar em contato com essa proteína, que eu ingeri o leite, eu vou manifestar determinados sintomas de acordo com o tipo de alergia. Existem alguns tipos de alergia aí para os alimentos em geral, inclusive o leite. Tá. E assim, quais são esses principais sintomas, né? Como é que uma mãe, ela pode suspeitar se o filho ou não tem essa alergia? Quando uma mãe deve procurar um profissional de saúde, né? Para verificar se realmente essa é uma condição do seu filho. Bom, eu vou falar, dividindo básica, principalmente em dois tipos de alergia, tá? Então, existe um tipo de alergia que é a alergia que a gente chama imediata. É aquele paciente que entra em contato com o leite e, necessariamente, nas primeiras duas horas após a exposição, vai apresentar sintomas, certo? E esses sintomas vão ser manchas pela pele, aquelas manchas que coçam as urticárias, né? As urticas. Anjoedema, então, incha, incha o olho, incha a boca, né? Pode acontecer de vir a ter falta de ar, tosse, a garganta coçando, né? A vozinha rouca. Então, tudo isso são sintomas imediatos. Esse tipo de alergia, provavelmente, ele é muito agudo, são sintomas muito agudos. Então, não é algo tão oculto que vai prejudicar o sono, porque antes de chegar ao sono, a mãe vai perceber e vai associar, porque a temporalidade ajuda, né? E a gente tem exames específicos que a gente consegue fazer para dizer, olha, é alergia, né? Veio positivo direitinho. São aqueles casos, assim, que aconteceu e meio que você vai correndo para a emergência, como se fosse o primeiro contato, quando você oferece o leite. Na verdade, é, na verdade, assim, geralmente não é nem no primeiro contato, é a partir do segundo contato, né? Porque o primeiro contato é para sensibilizar. Entendi. Então, a partir do segundo contato, acontece, né? Mas, às vezes, acontece. De eu dei a primeira vez, a segunda vez e foi tão pouquinho, foi muitas vezes, contou assim, foi só um vermelhinho no lábio, não percebia. Da terceira vez, nossa, manchou o corpo inteiro. E aí, é como você falou, são casos que, em geral, são mais nítidos, né? Então, não seria algo tão oculto a ponto de a gente dizer, tá ótimo, é só o sono, entende? Entendi. E aí, existe o outro tipo de alergia, que, na verdade, seriam essas reações mais tardias, né? E que, geralmente, predominam sintomas gastrointestinais. Isso aí. O mais clássico é sangramento nas fezes. Então, é o paciente que ingere leite e que não é uma relação imediata, né? Às vezes, eu ingeri agora de manhã e à noite ou amanhã eu vou manifestar e aparece sangue nas fezes do bebê, né? Existe a forma mais leve, aquele bebê que tá ótimo sorrindo, só um pouquinho de sangue no cocô. E, quer dizer, deixa até dúvida, mas é até o mais comum mesmo. Existem os casos mais graves de sangramento em grande monto, em grande quantidade. E aí, tem, né, às vezes, os casos de emergência mesmo. Mas existem situações, hoje já é bem conhecido, que, na verdade, pode acontecer, sim, essa situação de alergia, de reação ao leite gastrointestinal de uma forma mais leve e que não saia tanto sangue a ponto da gente notificar, por exemplo, né? Então, são pacientes que, muitas vezes, são mais chorosos, que têm bastante cólica, às vezes, uma diarreia crônica, uma diarreiazinha, nada tão importante, ou até uma obstipação, aquele paciente que não consegue evacuar direito. E, na verdade, hoje a gente sabe que pode, sim, ter relação com o consumo num organismo com essa alergia tardia, digamos, na alergia imediada ao leite de vaca. E qual é o tratamento, Claudinha? Assim, é sempre farmacológico? Tem algumas condutas, algumas dicas que a gente... É claro, né, que, na dúvida, a mãe sempre deve procurar um profissional, né? É, a primeira coisa é, realmente, fazer o diagnóstico correto, né? Então, assim, o leite, nos primeiros seis meses, principalmente, mas até os dois anos de vida, ele é fonte, seja o leite materno ou, na impossibilidade, né, o leite substituto, ele é fonte importante de todos os nutrientes, na verdade, que o bebê precisa, né? Aos seis meses começa a introdução alimentar, vai diminuindo progressivamente a importância desse leite, mas continua importante até os dois anos. Depois dos dois anos, a importância é, basicamente, cálcio, ou seja, daria até pra gente repor. Mas o que eu quero pontuar com isso é não pensar em excluir o leite sem um bom diagnóstico, porque existe impacto, né, pra saúde dessa criança. Então, o primeiro raciocínio seria, né, uma avaliação com um pediatra que tem experiência no assunto, um alergologista, pra avaliar direitinho, quando possível, quando necessário, fazer os exames, quando não avaliar o quadro clínico, porque nesse quadro gastrointestinal não existem exames específicos, né? E aí, a conduta, realmente, é a retirada do leite, né? Então, as alergias alimentares, hoje, o que a gente tem de primeira linha de tratamento é a exclusão do que eu tenho alergia, né? E isso é algo que envolve alguma discussão, algum conhecimento, porque não é tão simples, né? Principalmente quando se trata do leite. Hoje, muitos alimentos contêm leite, então, implica em saber o que é o leite, quais são todos os derivados, sinônimos, né, nomes similares, insilares, pra aprender a ler rótulo, fazer a leitura de rótulos, quando ler, na hora de comprar no supermercado, na hora que chegar em casa, que for guardar e antes de comer, esses rótulos, ah, eu tô acostumada a comer tal biscoito que não tem, pode mudar de uma hora pra outra, né? São mães que, muitas vezes, têm que estar entrando em contato com o saque dos alimentos mesmo, e aí, mudou, o que aconteceu? Tem risco, tem traço, não tem traço? Então, parte do tratamento é entender direitinho como que se dá essa exclusão, né? E aí, esse médico, em conjunto, vai decidir a hora de reintroduzir, né? Porque também a ideia não é excluir o resto da vida. Então, por exemplo, existe o teste terapêutico, que a gente exclui quatro semanas e reavalia a introdução sob supervisão médica. Se eu já tenho certeza, eu não vou reintroduzir em quatro semanas, eu vou esperar um pouquinho mais. Se é do tipo gastrointestinal, a grande maioria com um ano melhora, então, aí, próximo de um ano, eu vou pensar em reintroduzir, entendeu? Hoje, a gente sabe, inclusive, que formas diferentes de processamento do leite podem levar ou não à reação. Então, por exemplo, eu posso ser alérgica, mas eu já estou a caminho da tolerância e tolero, por exemplo, um bolo, o leite cozido. Mas, se eu entrar em contato com o leite clube, eu ainda reajo. Então, existe esse espectro aí, que hoje já é bem conhecido, né? Então, tem que estar junto com o médico experiente aí para orientar. E, assim, só para finalizar o vídeo, né? Enquanto profissional que atua com sono, qualquer coisa que possa interferir no bem-estar do bebê, é óbvio que isso também atrapalha no sono, né? Então, assim, a primeira coisa a fazer é procurar um profissional de saúde que possa tratar, né? E, aliado a isso, os cuidados que a gente tem com sono de todos os bebês, né? Porque a gente consegue cuidar de todos os aspectos. Aí, voltando na questão da Liliane. Isso. Então, ele já tem um diagnóstico do leite de vaca, de alergia ao leite de vaca. Então, se é um paciente que já tem, é o que eu falei, a gente tem que entender que tipo de alergia. Se for uma alergia estreitamente gastrointestinal, a ideia é, se ele faz a dieta de exclusão, ou a mãe faz a dieta, se for o leitamento materno, né? De exclusão, o sono deveria estar ok. Quer dizer, não comprometido por isso. Agora, toda vez que ele tiver escape, que houve qualquer contaminação, ou que a mãe tivesse amamentar, lógico, vai ter sintomas, isso vai, sem dúvida, atrapalhar o sono, né? Essa seria a ideia. E aí, chama atenção, porque nesse caso de reação gastrointestinal, demora até melhorar. Então, se eu começo a exclusão hoje, eu posso demorar alguns dias, até, uma, duas semanas, pra melhorar 100%. Então, sim, o escape do final de semana, eu posso levar uma semana dormindo pior, né? Tendo sintomas. Sim. Então, é isso. Claudinha, obrigada. Imagina. Espero que a gente tenha atendido a dúvida da Liliane, né? E a dúvida de outras mães, com relação a esse assunto, tá? E aí, se você gostou, tem alguma mãe que você conhece, que algum bebê apresenta esse sintoma, ou já tem o diagnóstico do APLV, compartilha com ela esse vídeo. Tenho certeza que ela vai adorar, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.